Fala aí galera, aqui é o William mais uma vez trazendo um home theater aí pra vocês. De novo aqui o LHD 625 da LG, tá? Eu vou falar um pouquinho desse home theater e se ele ainda vale a pena comprar em 2022 pra você montar aí seu setup, seu quarto de cinema, sua sala de cinema com efeito 5.1, muito legal aí pra vocês, tá? Então, já tem vídeo dele no canal, mas se você está assistindo esse vídeo agora e quiser conferir o outro, vai fundo. Eu vou falar basicamente rápido aqui, se vale ou não a pena. Então vamos lá. Ele não é 100% completo, mas ele oferece sim uma tecnologia 5.1 Dolby Digital, tá? Vamos falar sobre... vamos começar pelo subwoofer. Eu acho que a melhor coisa desse home theater é o subwoofer, tá? Ele tem um woofer aqui, se eu não me engano, é de 8... acho que de 8 polegadas. Não tenho certeza, tá? Dá uma olhadinha aí na descrição que eu acho que eu vou colocar as especificações dele. Tem um de A aqui, bem legal. E o grave dele é excepcional. Isso não dá pra negar, tá? Não tem mais o que falar, ele tem um design bonito, né? Essa parte aqui em black piano, tem uma grade aqui. E dá pra você ver o woofer ali no fundo, tá? Com relação às outras caixas, acho que é uma das piores caixas de home theater que eu já vi. Ela é bem básica. O visual delas é até clean, fica até bonito de se ver, tá? Mas no desempenho não funciona muito bem, tá? Na minha opinião, falta um pouco de agudos. Pela falta de tweeter, que nas caixas aqui não tem, né? Só tem um woofer. E se você chegar a abrir, né? Você vai ver que é um woofer de muito má qualidade, cara. É horrível. Mas assim, no geral, ele vai reproduzir um som até agradável de se ouvir, tá? Mas não espera muita qualidade aí pra você ouvir música. Pra filmes, legal. Pra série, pra game, vai de boa. Pra música, eu acho que deixa a desejar, tá? Pela falta de tweeter. Mas se vocês viram no meu outro vídeo que eu fiz dele, dá pra você conectar aqueles tweeter de carro, aqueles mini tweeter aqui em cima, você coloca ele em cima, e conecta direto aqui na caixinha e o fim da caixa é normal aí no home theater. E vai funcionar, vai dar um grau legal aí nos agudos, tá? De resto, ela é em plástico. Toda ela é em plástico, tá? Então, eu fiz até uma gambiarra aqui quando eu tava usando esse home theater. Aqui, ó. Eu furei aqui na caixinha, nas duas, nas frontais, tá? Porque ela tava fazendo um barulho estranho. Dependendo do volume, nem era porque tava distorcendo pela potência ou pelo volume. É porque o woofer tava gerando uma frequência que fazia o plástico reverberar, sei lá. Alguma coisa assim. Era um som muito feio. E aí eu fiz esse doutinho de ar aqui, pra ter essa vazão. Então, resolveu, tá? Mas ainda não melhora 100% o som. Só resolve. Outra coisa legal aqui, dessas caixinhas, é o pezinho. Que dá pra você colocar elas assim, ó. Tá? Nesse ângulo. É legal, dependendo aí do setup que você vai usar. Se você não for usar na parede. Se você usar na parede, dá pra você tirar o pezinho, encaixar ele aqui atrás. Prender com esse parafuso aqui. E ele tem esse suportezinho aqui, ó. Pra você já colocar no prego ou no parafuso aí na sua parede, tá? Vou deixar aqui separado pra vocês verem aí. Beleza? Outra coisa que eu achei muito ruim da LG, cara. Todas as caixinhas aqui, estão designadas como surround. Cadê as frontais, LG? Dá licença, né? Ó lá. Todas surround. 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 Tudo bem que as frontais também seriam 3 ohms de impedância, tá? Mas mesmo assim, devia estar nomeado certinho. Então, cuidado aí na hora de instalar, pra você não instalar, por exemplo, o canal frontal nas traseiras e aí ficar um som esquisito, tá? E eu não comprei e usava esse home theater, tá? Quando eu comprei, ele veio novinho na caixa, lacrado. Mesmo assim, veio com as caixas com essa nomenclatura errada. A central é a mesma coisa, tá? Ela possui um woofer igualzinho das outras caixinhas. Não muda nada. E mesmo ela sendo grande, ela nem tem um duto de ar e nem tem um tweeter, tá? Ela é só assim pra, sei lá. Por estética. Aqui a gente tem a conexão das caixas e os furos aqui pra você colocar na parede, como a Sony da Itália, tá? Ah, vale lembrar que, por exemplo, essa Sony que tá aqui atrás, também só tem um woofer, tá? Tem um duto de ar aqui do lado e esse outro é só visual. Mas, ela entrega um agudo muito bom, tá? O full range aqui trabalha muito bem. E o fato de ter um duto de ar ali, não distorce em altos volumes, tá? Coisa que acontece com essa belezinha aqui. Bom, agora vamos falar do aparelho. O aparelho tem um design bonito, tá? Ainda tá com um adesivo aqui de... Não precisava, tá? Mas enfim, ele tem um design bonito. Os botões aqui, ó, são clicáveis, tá? Não é touch. Ó, essa parte aqui, esse negócio aqui, eu achei horrível. Se você for usar um pendrive ou conectar algo no auxiliar P2, tem que ficar com isso aberto. Olha só que visual feio, mano. Seria muito melhor ter colocado uma portinha USB que nem a Sony fez aqui, ó. Bem discreto, que aí é só puxar, ó, a borrachinha, ó. E aí você, né, plugar o seu pendrive. Olha lá. Ela fica perfeitinha. A LG deveria ter feito isso. A P2 funciona normalmente, tá? No modo auxiliar. E o USB também reproduz filmes, músicas. É... Não vou saber falar pra vocês agora a lista completa de arquivos que ele roda, tá? Vai ter descrição, acho que... Vou colocar a descrição aí de tudo que vai rodar de arquivos aqui pelo USB do aparelho. Então tá aqui. Ele tem Bluetooth, que é bem legal. Tem muita gente que... Você faz um review de uma vassoura, a galera quer Bluetooth. Então tem Bluetooth aqui, tá? É compatível com aquele formato X-Vide, né? Pra formato de vídeo, Dolby, digital. Tem USB. É... Upscale de Full HD, se você for assistir os seus DVDs. Pra você que coleciona, tá? Eu coleciono Blu-ray. Então isso aqui não foi um acerto na hora de comprar. Comprei mais pelo som em si. Ah, e tem o Simplink, que eu acho que tem alguma coisa a ver com as televisões da época do lançamento desse aparelho. E tem HDMI, tá? A gente já vai chegar nessa parte. Eu vou virar o aparelho aqui e a gente vai falar das entradas dele. Que é aí que fica um pouquinho ruim, tá? Esse aparelho. Vou colocar aqui. Pronto. Virei. Bom, aqui ele tem o cabo de força, tá? Não é destacável, já é preso. Tem uma ventoinha aqui, pra circular o ar, né? E não fazer ele superaquecer. Temos aqui as conexões das caixas. Com diferencial apenas pro subwoofer. Que é uma entradinha diferente, tá? As outras tá tudo nomeado certinho. Ó, essas dois do canto aqui, ó. Não, minta. Azul e cinza são as surrounds, tá? A cinza sendo a direita. E a azul à esquerda. Frontal, esquerda. Frontal, direito. Central, canal central aqui em verde. E o subwoofer aqui nessa entrada diferente. Todos são três ohms de impedância, tá? Então, se você for trocar alguma caixa. Procurar caixa 5.0 aí. Com o Twitter, certifique-se de ter a mesma impedância, tá? Pra não danificar nem a caixa. E muito menos queimar a saída aí do seu aparelho. Tem um HDMI aqui, pra você conectar na TV. Mas, infelizmente, ele não é HDMI ARC. Então, a televisão não vai mandar o áudio de volta. Apenas utilizando um cabo. Isso é péssimo. Hoje em dia é muito ruim. Você vai ter que colocar outro cabo pra passar áudio. E, tipo, se você quer o sinal bom, beleza. Você vai conectar o HDMI pra mandar a imagem pra TV. E usar, por exemplo, a entrada ótica pra receber o áudio 5.1, tá? Do que você estiver assistindo. Seja Netflix, Amazon e por aí vai. Aí vem 5.1 certinho. Se não, você pode plugar aí, dependendo da sua televisão, o auxiliar. Só que o auxiliar é só estéreo, tá? Apesar da gente ter aqui um Dolby ProLogic pra você simular o 5.1. Mas não é a mesma coisa do 5.1 real nem na China. E aqui a gente tem um vídeo, a alt também, no padrão RCA, tá? Aquele amarelo clássico. Não vale nem a pena. E tem uma anteninha aqui pra antena de FM, tá? Tem muita gente que ainda curte. No geral, é um bom Home Theater. Mas se você for como eu, você não vai usar DVD. Vai usar Blu-ray, não compensa. Tem um modelo aí mais recente que tem torres, né? Que aí ele já vem com o Blu-ray Player, é mais completo. Vale bem mais a pena. E também já vem com HDMI e ARC, que é muito importante. Você vai controlar o seu Home Theater e a TV com apenas um controle remoto. O que não acontece aqui. Você vai ter que estar usando os dois controles, tá? Apesar da má qualidade das caixas aqui, na questão de som, o subwoofer se sai muito bem e ele tem uma potência muito boa, tá? Vai preencher muito bem aí a sua sala ou o seu quarto, dependendo do tamanho, tá? Falando em controle remoto, vou mostrar aqui pra vocês o controle do Home, que é bem completo, né? A gente tem aqui o botão de Input, Open Close pra você abrir e fechar a bandeja, Power, né? Algumas coisas aqui eu não vou saber porque eu nem cheguei a mexer. Eu só conectei e utilizei o básico do básico. Mas a gente tem aqui até os Speaker Level, ou seja, o volume de cada caixa individual você pode ajustar. Tem os efeitos de som, tem aqui pra você mudar automaticamente pra sair da ótica, pra entrar na ótica, né? Tem os controles especiais aqui pra você controlar a TV, se você não quiser usar o controle da sua TV, como o AV Input, Power, Canais e Volume, tá? Tem a opção aqui, Hack, de gravar. Eu não cheguei a usar essa função. Não sei se dá pra gravar direto no USB que estiver conectado nele, tá? Então, aí vocês vão ter que dar uma pesquisada mesmo. Botão de Mute, Volume, Play, Pause, Stop, de avançar e retroceder, pular de faixas, o controle de navegação normal e o botão Home do seu Home Theater, tá? Então, vale a pena um Home Theater desse? Cara, se você quer turbinar o som da sua televisão, já ter uma experiência 5.1, óbvio, utilizando o cabo óptico e o HDMI para imagem, beleza, esse Home vai ser um bom investimento se você não tem nenhum sistema de som. Agora, se você tem um pouquinho a mais, eu acho que esse aqui está na faixa dos 1.100, mas pulando para os 1.500 mais ou menos, compensa pegar a outra versão, que já vem com as caixas torres mais bonitas, vocês podem fazer aqui que nem eu fiz aqui, tá? E também vem já com o leitor de Blu-ray e tal, vem bem mais completo, compensa a outra versão. Se eu não me engano é o 625N, tá? Não vou saber certinho agora. Mas ele é um bom Home Theater 5.1 aí, para você fazer um upgrade aí no seu sistema, beleza? Se você também não se preocupar com fios, você pode usar ele normalmente. Se fio é um problema para você, eu sugiro que vocês dêem umas pesquisadas aí na soundbar, né? É uma boa opção para quem não quer colocar muito fio ou não sabe passar o fio certinho para a parte de trás, como eu fiz aqui usando essa canalita, tá? Para conectar ali, ó, a traseira da Home Theater da Sony. O bom seria uma soundbar, mas se você quer uma experiência 5.1, tem aquela sensação de quando o avião passa da frente da tela e vai para a parte de trás e você sente essa imersão no som também, vale a pena você ter um Home Theater e esse aqui é uma boa pedida. Então dá uma procurada aí. Se você não tem coleção de DVDs ou Blu-rays e o que você interessa que é usar o som da TV no home, você pode comprar essa versão de boa, pode comprar até usado, só para você ter a experiência, tá? Só verifica se está tudo funcionando certinho antes de comprar, verifica se está tudo em ordem e se está atendendo o que você espera. No geral, de 1 a 10, eu dou uma nota 6 para esse Home Theater, tá? Ele oferece o básico do básico, mas funciona bem. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo razoavelmente rápido, né? Não sei se eu dei todas as informações. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, como sempre, vocês sabem. Podem deixar aí na descrição, na descrição nos comentários, que eu respondo assim que possível, tá? Deixa aquele like lá para ajudar o canal. A gente está quase chegando aí uns 20k de inscritos. Muito obrigado a toda a galera que segue, a galera que está sempre comentando, a galera que manda mensagem lá no Instagram e que a gente conversa, a galera que eu fiz amizade também através dos vídeos do YouTube. Muito obrigado pela parceria de vocês, tá? Deixa aquele like, deixa aquele comentário e fala aí o que vocês acharam desse Home Theater. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus.